Deus querido, como Jesus, pedimos a Tua bênção para a viagem que vamos realizar. Que a Tua proteção e o Teu cuidado estejam sobre todos nós agora, com toda a equipe de apoio e para todos sempre. Amém. Amém. Primeira parada Brasília, bolso do amigo, 20 minutos. Segunda parada, harina dos almoços. Terceira parada, chapada gaúcha e começamos a distribuição do material. Agora, todo mundo pode pegar seus garros, pode tirar a rata. Bota oficial do Raul! Bota oficial! Bota oficial! Bota oficial! Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidão, rapidão! Vem, 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 vem! Vem, Ferraz! A 9ª edição do Rally da Solidariedade foi dada a largada. Acabamos de sair do posto com sucesso, atrás do Boniti Shopping. E o nosso comboio faz sentido ao rumo de Minas Gerais Atender as famílias carentes Esse é o comboio e você acompanha tudo isso e muito mais com a cobertura completa Da equipe do Rally da Solidariedade Quero apresentar para vocês o nosso amigo Jack Aqui o nosso comandante, aqui o Danilo Eu sou o Léo Pantaneiro E o nosso tegrafista, o Ferraz Você vai acompanhar tudo o que acontece Os pontos estratégicos, a gente vai passar, vai parar A gente vai fazer um ótimo trabalho com a cobertura Mais de 5 mil famílias que esperam o Rally da Solidariedade passar O Rally da Solidariedade passa pelo primeiro pedágio Rumo a Brasília, onde vamos encontrar mais um grupo Que espera a passagem do Rally Fizemos uma parada agora aqui no Posto Flamengo em Brasília Para tomar um café com toda a equipe E já vamos seguir viagem Você acompanha toda a cobertura aqui com a gente Rally da Solidariedade Essa é a primeira parada do Rally da Solidariedade E nós somos a equipe de evangelização do Nono Rally Eu sou o Pastor Ricardo, está aqui o pessoal com o mundo Rally da Solidariedade Estamos aqui com o Mickey Mickey, tudo bem? É sua primeira participação aqui no Rally da Solidariedade? Sim, e é um orgulho muito grande ter recebido o convite Que foi daqui de Goiânia, lá para o norte dos estates, onde eu moro E eu tive o maior prazer de deixar tudo aquilo lá para fazer o Rally da Solidariedade Muito bonito, eu estou gostando muito da programação de vocês E diz que o pateta também, se brincar, está na área, né? Também está, mas esse está... Demorou um pouquinho, porque ele é muito sonolento Ele está... Olá! Foi um prazer, gente Arceio de Brasília agora, Fred, vamos parar onde? Agora, próxima parada, Arrines para o almoço Bora! Acabamos de sair de Brasília Estamos passando por Formosa E é por isso que nós separamos Esse feriado de carnaval Para podermos nos dedicar Ao nosso próximo A nos dedicar Para podermos contribuir De alguma forma Você acompanha toda a matéria Aqui no programa Trilha Sertaneja E o Ferraz Produções Bora, gente! Bora! Ótima comida aqui de Arrines Nossa parada agora É para descansar um pouco Rodamos aproximadamente uns 160 quilômetros Alguns perderam ali no trevo Para Buritis Mas o rebanho está todo Reunido aqui no restaurante Estamos só esperando o pessoal terminar E vamos pegar a estrada de novo Mais 100 quilômetros Até a Chapada Gaúcha Interessante que nessa primeira parada Nós vamos abastecer os veículos Nós vamos fazer uma entrega de doações Essa então é a nossa primeira parada A parada para nós podermos atender A comunidade que nos aguarda Boa tarde, meu povo do Nono Rally Da Solidariedade Nós estamos aqui em Arrines Todo mundo já almoçou Já está todo mundo satisfeito E deixar um recado aqui bem claro Que o Fred pede Para não acompanhar o carro da imprensa, gente A imprensa é livre Ela vai embora Já viu aquele ditado? Quem acompanha João de Barra Vira servente de pedreiro Então é isso O Rally da Solidariedade Acaba de chegar em Minas Gerais Estamos aqui na Chapada Onde uma multidão de gente Já está esperando Recebendo com todo carinho De todo ano E aqui está os nossos personagens Para alegrar a criançada Esta é a 9ª edição Do Rally da Solidariedade Mariedade Mariedade O Rally da Solidariedade O Rally da Solidariedade Amém. 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 Morto! 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 Vivo! Vivo! É o nosso segmento aqui que agora é no João Manchinha, né? Então agradecemos a todos por essa oportunidade de servir com amor, né? Tchau, tchau 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 Bom dia Bom dia, esse é o segundo dia do nono rali da solidariedade e nós dormimos esta noite que passou aqui em Veredinha. Estamos muito bem acolhidos pela organização, pela prefeitura que arrumou o rancho para que pudéssemos fazer a entrega das doações. E aqui estamos agora, pela manhã, após levantar, vamos tomar esse tradicional café da manhã. Música Um homem com o dinheiro que eu tenho, trocado aqui nesse lugar. Bom dia, bom dia. Nossa, nossa. Música Música A CIDADE NO BRASIL Esse café da manhã, ele é promovido pelo Rally da Solidariedade para todos os participantes e também para aqueles que estão conosco durante a viagem. A partir de agora, nós temos um roteiro inteiro pela frente para podermos chegar até mais tarde lá em Capitânia. Então, conta conosco aí também e nós vamos contar com vocês. A sua família está sempre juntinha. Nossa, aqui é sempre unido. Nessa família, somos unidos. Rally da Solidariedade. Sempre juntinho, né? Vamos no café da manhã para servir de viagem. Mas a viagem foi boa? Ótima, a viagem foi ótima. Nossa, e você dormiu, né? Dormiu, dormiu muito bem.